O começo da partida já foi bem pegado, né, de haver jogada desde esse comecinho aí, aos 1 minuto e 30, esse invade tardio que poderia ter dado um ritmo muito grande para a partida não fosse o Bjergsen, como a gente chegou a mencionar durante a partida. No entanto, a Fnatic começou com uma boa vantagem, a TSM se recuperou, principalmente com esse tipo de jogada que a gente está vendo na tela agora, no entanto, depois ficaram com muito medo de jogar a Skit. E eu já quero perguntar isso direto para você, será que a gente consegue apontar isso no efeito Evelyn? Será que é esse o efeito de uma boa Evelyn dentro de campo, sendo jogada desse jeito? Porque, claro, a gente falou isso durante o draft, que a Evelyn do Selfmade é a original, né? Ele que é o cara que introduziu esse campeão, que colocou isso para o meta de certa forma, e outros jogadores não conseguiram jogar com tanta maestria quanto ele. Essa é a minha pergunta, é o efeito Evelyn? Eu acho que é um pouco do efeito Evelyn, porque sim, o Selfmade era uma grande ameaça, e como eu comentei, eu gostei muito da build do Veld Banshee, porque dano ele tinha, ele só precisava sobreviver para poder iniciar. Mas também é um pouco do efeito NA, que são times que não estão acostumados com adversários que pressionam, que sabem o que é rota lateral, que jogam o mapa todo. E com isso, deu para ver, a TSM lentamente recuando, jogando para trás, perdendo espaço, perdendo o ritmo, e a Fenerik foi só crescendo, 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 jogando o seu jogo, achando o seu espaço, e o Buipo ficou um monstro nessa partida aqui na palma. Sim, ficou um monstro, e eu quero ressaltar muito aquele dragão da montanha que a gente falou durante a partida, em como a TSM contestou aquele objetivo. Indo todo mundo por baixo, chegando no objetivo por baixo, ali no covil do dragão, com isso abriu um grande espaço para a Fnatic poder jogar, trabalhar a rota do meio, eles tinham a opção, V7, de poder empurrar essa rota do meio, conseguir torres, conseguir setar uma visão. Eles fizeram o barão, certo? Mas eles poderiam ter colocado toda a visão na selva superior também, para setar com mais calma esse barão e vir depois em outra oportunidade. Foi um espaço gigantesco que a TSM deu ali naquele momento, e na minha opinião o jogo se definiu ali, V7.